Cara, o Facebook comprando WhatsApp por 16 bilhões, é Google comprando Waze, cara, esse ramo de tecnologia é muito louco e como é que ainda não exploraram isso numa série? Bom, exploraram. Diferente dos três primeiros programas em que eu falei de séries já consagradas, hoje eu vou falar de uma série que tá começando agora na HBO chamada Silicon Valley. Bom, é uma série nova aí que tá prometendo bastante, uma comédia bem bacana. Silicon Valley fica na Califórnia e é um lugar mega conhecido nos Estados Unidos por comportar grandes empresas de tecnologia como o Google e a Apple. A série conta a história de Richard, que é um daqueles nerdzões clássicos. E ele é mais um dos trabalhadores dessas grandes empresas que busca seu lugar ao sol ali, né? A coisa começa a ficar realmente boa quando descobrem que ele criou um algoritmo que vai revolucionar o mercado. Você coloca um cara totalmente recluso pra de repente receber ofertas milionárias e ter a oportunidade de fazer seu nome no mercado, sendo que nem ele, nem os amigos dele estão nem um pouco preparados pra isso, porque eles são aqueles nerds que ficam em casa jogando videogame o tempo todo ou criando coisas geniais. E BOOM! De repente você tem a receita pra fazer uma série épica e vocês já vão entender porquê. Pra começar, a série foi criada nada mais nada menos que por Mike Judge, responsável por animações épicas como Beavis and Butthead e O Rei do Pedaço. Eu sou mega fã do cara e já dá pra ver a identidade dele nesses episódios que já estão rolando, cara, tá bem maneiro mesmo. A série se aproveita desses personagens que são tipo social zero, tentando crescer no mercado pra criar um ambiente constrangedor ao extremo. Aquela parada meio vergonha alheia que é uma pegada meio The Office, que particularmente é uma das minhas séries favoritas. Esse tipo de série é muito legal porque você passa a andar nas ruas e encarar as situações constrangedoras que você passa com muita naturalidade, como se fosse uma comédia a sua própria vida. Então assim, eu recomendo bastante. E aí você me vem com essa. Mas Caio, é mais uma série como The Big Bang Theory, já basta uma, eu não quero ficar acompanhando outra, é uma cópia. Brody, relaxa muito. Por mais que aborde um público nerd, meio com tecnologia, as duas séries são totalmente distintas. Uma é um sitcom de TV aberta e a outra é uma série de TV fechada que trabalha mais com o humor negro. Então, relaxa que é bem diferente mesmo. E uma das paradas que eu me identifiquei bastante, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, é esse dilema que o personagem do Richard tem no primeiro episódio. Se ele vai pegar toda essa maravilha que ele criou aí, se ele vai vender pra poder ficar confortável a vida inteira, ou se não, ele vai abraçar aquilo ali como algo dele e vai querer desenvolver, assim. Então, fica muito esse dilema de se você trabalhar sempre, escolher trabalhar pra uma empresa grande, ou se você quer fazer algo seu, passando perrengue, mas algo seu. Então, eu acho que é bem maneiro isso, você se identifica. E quando você vê, você já tá apegado à série. Bom, cantei a pedra, né? Pra você ter uma noção do humor da série, eles lançaram um primeiro pôster com todos os personagens alinhados, assim, fazendo aquela clássica posição do Steve Jobs, aquela, tipo, com a mãozinha no queixo. Pra você ver como é que é a seriedade, a forma que eles encaram, então... E como eles vão explorar também esse tipo de humor envolvendo tecnologia. E é isso, pelo pouco que eu assisti a série, eu tô gostando bastante. É o tipo de humor que eu me amarro com piadas bem sutis, que às vezes você precisa voltar pra poder pegar. Cara, é bem legal mesmo. A primeira temporada de Silicon Valley tá passando na HBO, então corre lá e assiste, que tá bem bacana. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Clique em gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal pra receber as próximas novidades, e comente abaixo os temas que vocês achem interessantes. Curte lá nossa página também no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é isso aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho